Bom viajantes, ontem quando conseguimos a nossa hospedagem, nosso plano era sair à noite, né? Dar uma volta, aquela coisa toda, só que não conseguimos devido ao cansaço que dormimos pouco, mas hoje já é um novo dia, já estamos na estrada e hoje nós vamos conhecer a ilha de Congu. A ilha de Congu, gente, vem com a gente, vamos conhecer essa ilha maravilhosa. Quando você chega aqui, diretamente comprar um ticket, em seguida você tem que escolher o local que você, o restaurante que você quer ficar, que lá tem inúmeros restaurantes, nós escolhemos um dos primeiros que foi construído lá, devido a ser o primeiro, então vai ter bastante história, né, para estar compartilhando com a gente. Por isso que nós escolhemos esse, então vamos lá com a gente, vamos adquirir esse ticket e começar esse passeio. E a nossa embarcação é a voadeira, que nos leva para a travessia do rio Guamã e visitação dos furos e garapés da ilha do Combo. O trajeto leva apenas 15 minutos do centro de Belém. O trajeto leva apenas 15 minutos do centro de Belém. E aí E aí Obrigado, gente. Obrigado, papai. Bom, gente, na hora lá da compra do nosso ticket, tivemos a opção de escolher o restaurante, né? Então, são inúmeros restaurantes, nós optamos por um restaurante, um dos primeiros que foram a ser construídos aqui na ilha. Aí você sempre vai ver, ó, as entradas assim, ó, olha só, que maravilha. Daí nós vamos ficar aqui e quando você quiser ir embora é só aguardar. Quando encostar a outra lancha, você pega retornando lá para o Porto Central em Belém. Então vamos conhecer? E aí 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 Estou aqui com a senhora Prazeres, a proprietária aqui do local, então aqui é a barraca ideal para quem quer curtir a natureza, a paz e a tranquilidade. Você não vai se arrepender, você não vai se arrepender, vou estar passando agora um pouquinho para ela aqui, para ela estar falando um pouco do local e eu estou na horta orgânica dela agora, que tudo é colhido aqui e feito os pratos que vocês vão comer aqui e degustar essa culinária maravilhosa. É tirada aqui do restaurante mesmo, olha só, olha só, olha só, ela já está colhendo, me atrasei na colheita hoje, a cozinha já está me exigindo que leve para lá o cheiro verde, mas ainda bem que a gente tem aqui na horta, né, tudo rapidinho, pode correr e pegar. E venham nos visitar, viu, vocês vão ter uma experiência tipicamente amazônica, interiorana, floresta. A nossa família está na Ilha do Comum desde 1914, então a gente conseguiu ver toda a evolução, não apenas da ilha, mas também o crescimento da área continental. Então, o nosso restaurante tem apenas 38 anos, esse ano, 2021, nós faremos 39. Então, Dugas, vocês são os primeiros restaurantes a ser construídos aqui na ilha? Isso, você vê hoje essa estrutura, tudo é palafita, precisa ser palafita, porque nós temos aqui uma influência de maré, então precisa ser realmente tudo suspenso. Mas quando nós construímos o restaurante, que é essa área da frente, onde vocês percebem essa área redonda, que nós chamamos de maloca, essa área ficava encravada na floresta, ela não ficava assim na margem do rio como hoje. O que acontece é que esse processo erosivo, nós estamos na foz do rio Guamá, então esse processo erosivo, ele é contínuo. E aí foi caindo, o barranco caindo, e hoje nós estamos completamente dentro do rio. Nós usamos a semente do açaí também como adubo, nós usamos as madeiras que estragam, as árvores que caem, as folhas secas, nós fazemos essa compostagem. Usamos também os resíduos da cozinha para compostar, para poder utilizar na horta, além de fazer o nosso gás e o nosso biofertilizante, que eu vou mostrar para vocês. Agora estamos vendo biodigestores. E esses biodigestores aqui, eu posso colocar tudo que eu tiver de resíduo orgânico, de origem animal ou de origem vegetal, isso não importa. Mas eu coloco aqui todos aqueles de origem animal, que é o que eu tenho mais problema para decompor. Então, os de origem vegetal, a gente coloca nas caixas, vocês estão vendo umas caixas por aqui, inclusive tem uma lixeia. A gente vai colocando lá e eles vão se decompondo e a gente pega depois para usar na horta. Essas bolsas aqui, elas vão enchendo de gás. Tudo que você coloca aqui, se transforma uma parte em gás. E outra parte em biofertilizante. O gás vai para a cozinha e o biofertilizante, a gente coloca no sítio, nas plantas e coloca na horta. O gás que vem para cá, a gente canalizou ele em uma única mangueira e ele vai para a cozinha. Não sei se você consegue ver um cano branco ali. Sim. Então, ele vai para a cozinha. E todo o biofertilizante, toda a parte líquida, ela vem para cá e vai para cá, para esse tonel aqui, que já está cheio, que é preciso esvaziar. Ele já está cheio. E a gente vai enchendo aqui e aí, um determinado dia do mês, a gente pega e distribui. Tem alguns vizinhos que já pegam com a gente também. E agora, estamos indo conhecer uma árvore que se chama Samalmeira. Árvore de mais de 400 anos, comprovada pelos especialistas. Gente, é uma energia sensacional estar perto dessa árvore, estar no meio dessa natureza. Vocês podem estar ouvindo aí, o cântico dos pássaros, dos assaizeiros. Uma experiência fantástica. Lembrando que faz parte da floresta amazônica. Lembrando que faz parte da floresta amazônica. Após o nosso tour, na selva, voltamos para o restaurante e vamos almoçar agora. E meu pedido hoje vai ser peixe à moda indígena. Poça de filé grelhado, servidos ao tucupi, com arroz branco e farinha d'água. Vamos provar essa iguaria pura paraense. E o que não pode faltar, frutas locais. Então vamos provar o suco de bacuri. Maravilhoso, gente. Não pode deixar de provar, hein? Bom, gente. Terminamos o almoço agora e vamos dar continuidade à nossa aventura aqui em Belém do Pará. E agora nós vamos para a fábrica de chocolate. Chocolate feito artesanalmente aqui na ilha do Cumbu. E vamos estar conhecendo agora. Vamos lá com a gente. Continuar essa aventura e se deliciar com esse maravilhoso chocolate. Vamos lá. Bom, gente. E para você se locomover de um lado A para o lado B, aquela coisa toda. Nós temos que aguardar aqui, no trapixezinho aqui. O restaurante está aqui atrás. Mostrar para vocês. Certo? Daí a gente aguarda aqui. E quando as voadoras passarem, daí nós falamos qual o destino que nós estamos querendo ir. Daí você embarca e continua e se leva. Para retornar para Belém da mesma forma. Quando você terminar das coisas que você quer visitar, daí você aguarda e a voadeira vem, para e pega vocês. A voadeira como aquela que vai passando ali agora, essa está lotada, então não temos como pegar. Então vamos estar aqui aguardando até passar um. Continuando agora, já pegamos nossa embarcação e estamos indo. Olha só, turma. Olha só o pessoal atrás, olha o restaurante. Olha só o pessoal atrás, olha o restaurante. E acabamos de chegar na fábrica de chocolates. Fábrica de chocolates aqui. Após uma jornadazinha aí, no máximo cinco minutos, chegamos, a turma... Comandante, muito obrigado aí, viu? Agora vamos desembarcar e provar esse famoso chocolate. Então vamos provar o chocolate da Dona Nena, famoso chocolate da Dona Nena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui ó, todo tipo de chocolate, 70%, 55%, 85%, você tem todas as opções. E aí gente, o que é que vocês estão achando do chocolate aqui de Dona Néa? Olha, tô arrepiado, tão gostoso. Maravilhoso, sem palavras. Recomenda a turma vir conhecer? Epa, como é que diz aqui? Todo mundo tem que ir. Ah, é paidegua, é sul-bra-sul, é da gaseira, 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 da gaseira. Nossa. E o que é que você está achando, Marci? Você acha que pode botar aqui? Pode ser uma gaseira, é muito bom. É totalmente diferente do que nós provamos em outros lugares. Tá de paidegua. Paidegua. Como se fala localmente aqui no Pará. Após a degustação do chocolate artesanal, vamos estar retornando para o centro de Belém. E essa será a nossa embarcação com o nosso comandante. Como é que é o nome do comandante? É o David. Vamos lá. Vamos embarcar e vamos retornar. Bom, turma. Finalizamos. E aí, Marci, como é que foi essa experiência? Muito bom. Totalmente diferente do que eu já viajei até hoje. Bom, agora nós vamos retornar para o hotel, vamos dar uma descansada e depois vamos ver o que é que tem para fazer aí na cidade e continuar a nossa expedição. Bom, gente, aqui está o casal do Rio de Janeiro, a Marci, nós nos conhecemos lá na árvore lá, né? Lá no restaurante onde nós... o nome do restaurante era o... Saudosa Maloca. Saudosa Maloca. Maloca com L. Saudosa Maloca. Saudosa Maloca, nós nos conhecemos lá. E daí, acabamos de terminar, pegamos a embarcação para ir no chocolate e retornamos. E agora já estamos em Belém novamente. E aí, gente, a experiência de vocês? Maravilhosa. Supimpa. Supimpa, né? Como se fala aqui em Belém do Pará. E agora vamos dar continuidade, vamos estar retornando para o hotel agora e ver o que tem para fazer à noite. Então, e... Se inscreva no canal. Se inscreva-se no canal, né? Aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê lá na Grécia, hein? É, deixa nos comentários aí, galera, já vai para a Grécia lá fazer o passeio no Nikitas Cruze. Opa! Quero agradecer a todos por assistir até o final e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. E aí, gente.